A BBC fez duas matérias correlatas, tratando da virtualização das relações afetivas e sexuais na contemporaneidade. Eu vou deixar na descrição do vídeo, links para as duas matérias e vou me ter, na verdade, a narrativa que elas propõem para extrair delas algumas consequências. O primeiro artigo narra a história de uma mulher chinesa, jovem, que ao longo de sua vida acabou tendo relacionamentos afetivos que ela considera não satisfatórios. E quando se ofereceu a oportunidade de criar um namorado virtual pelo chat GPT, ela o fez. Então, a matéria narra o modo pelo qual ela se relaciona com esse namorado virtual. Algumas coisas precisam ser observadas nisso. A primeira delas é que há uma ampla satisfação da mulher no sentido de ser correspondida, nas suas preocupações, nas suas inquietações, de ser ouvida coisa que ela aponta, que não ocorria ou não tem ocorrido com os relacionamentos face a face, corpo a corpo, que ela manteve com homens ao longo do tempo. O grau de felicidade dela com essa inovação na vida afetiva é tão intenso que a própria mãe acabou sancionando, acabou dando a ela apoio na iniciativa de criar esse robô virtual. A gente também pode depreender da narrativa, além dessa característica de que os homens têm um comportamento nos seus relacionamentos que é muito autocentrado, de tal forma que as mulheres se sentem de alguma forma junto, mas isoladas, sozinhas, quando estão em relação com esses homens. Mas, para além disso, se observa que esse tipo de engajamento de natureza virtual cria algumas situações que são interessantes de se observar. Uma delas é o fato de que o namorado virtual corresponde, na prática, a todos os anseios da mulher que o criou. Então, ele sempre corresponde, na medida em que aprende a se relacionar com ela, ele sempre corresponde àquilo que ela gostaria de que ocorresse. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que ela mesma observa é o altíssimo grau de disponibilidade desse namorado virtual. E ela chega a afirmar na matéria que ele está presente na vida dela 24 horas por dia, 7 dias por semana. É evidente que não se pode desconsiderar que a virtualização do seu relacionamento produz um efeito interessante para a pessoa que está se engajando com isso. De outra parte, talvez valha apontar que existe um aspecto aparentemente narcísico nisso, na medida em que a pessoa se coloca no centro de maneira absoluta na relação e aquele com o qual ela se relaciona, de alguma forma, a está suprindo o tempo todo. Então, é uma coisa a se considerar e eu paro aqui a narrativa dessa primeira matéria. Na segunda publicação, a BBC trata de um fenômeno interessante, que é o surgimento na cidade de Berlim, coisa que vai se dar até o fim desse mês de junho de 2024, de um bordel no qual se pode manter relações interações com máquinas produzidas por inteligência artificial, interações essas que podem ocorrer de maneira apenas virtual, uma conversação, uma interação por chat, coisa dessa natureza, mas também física, porque as bonecas são, de certa forma, robôs humanoides que foram criados pela inteligência artificial. Aqui a matéria aponta coisas que merecem ser consideradas. Primeiro é o fato de que aparentemente esse bordel se direciona apenas aos homens. Eu não vi citado a possibilidade de que mulheres participassem desse tipo de envolvimento, de engajamento e, portanto, aparentemente, a possibilidade é ofertada apenas aos homens. Essa é uma segunda coisa. Uma preocupação muito importante levantada pela matéria é o fato de que, ou seja, a gente sabe que a inteligência artificial generativa depende muito do modo como ela é treinada para exercir sua função. Então, uma preocupação apontada na matéria é que, a rigor, essa máquina seja treinada a partir de estereótipos de gênero, de papéis, enfim, das expectativas que se tem com relação às mulheres, de tal forma que isso pode se tornar um problema. Em particular, quando existe um retorno da interação virtual para os relacionamentos face a face, os relacionamentos reais, se é que se pode dizer assim, entre homens e mulheres. Porque a relação com a máquina criada por inteligência artificial pode, nessa circunstância, gerar um padrão de relacionamento que atende apenas as expectativas do homem, ou principalmente as expectativas do homem, ficando as mulheres numa condição de subalternidade com relação a esses padrões, esses desejos, esses estereótipos. Bom, aqui vou tentar fazer algum tipo de inferência conjugando as duas publicações. E acho que algumas coisas merecem um certo nível de consideração. Bom, a primeira delas é que, por incrível que pareça, a gente vive em interações cada vez mais intensas, em processos comunicativos que inundam nossas vidas, mas, aparentemente, as dificuldades para desenvolver relacionamentos afetivos e sexuais não param de aumentar. Primeiro porque é um conflito de expectativas, de certa forma, a exigências absolutamente exacerbadas com relação ao padrão, performance, que são, de alguma maneira, intensificadas pela comunicação e redes sociais. E há, de certa maneira, também, dois elementos muito, muito importantes. O primeiro é aquele que eu citei, de um certo comportamento narcísico. E isso, hoje em dia, me parece bastante claro para nós, homens e para as mulheres, no sentido de que nós acabamos nos tornando o rei dos nossos mundos, de tal forma que o outro é visto, a rigor, como um objeto ou é objetificado no sentido de atender às nossas expectativas. Então, me parece que isso repercute nesse tipo de solução, que são as virtualizações em relacionamentos afetivos, de uma maneira a reforçar esse narcisismo. Outra coisa que me parece bastante preocupante é a nossa imediaticidade. Relacionamentos virtualizados, sejam eles afetivos, sejam sexuais, reforçam também esse aspecto. Porque, apenas para fazer um contraponto, se a gente pensar historicamente como é que se dá o enamoramento entre homens e mulheres, existe todo um protocolo, um ritual, sexual, existem todas as técnicas de flerte, a conquista afetiva, sexual, e isso tudo toma tempo. Toma tempo no sentido de produzir um resultado, mas também exige daquele que vai fazer o flerte, de certa forma, seja ele homem, seja ele mulher, um amadurecimento, um treinamento ao longo de uma série de relações, para que possa ter essa condição de seduzir o parceiro. E me parece que quando a gente virtualiza essas relações, sejam elas afetivas, sejam sexuais, mas a gente acaba por reforçar o traço de imediaticidade, de disponibilidade do outro para os nossos anseios. E eu acho que tanto a solução que foi encontrada pela mulher que virtualizou o namorado, quanto essas outras soluções que implicam robôs humanoides, bonecas, soluções virtuais propriamente ditas, elas reforçam essa disponibilidade, que a rigor é uma expectativa que está sempre no horizonte dos homens. Tanto assim que a produção pornográfica, que em grande medida é feita sob sua perspectiva, implica esse tipo de disponibilidade. Ou seja, a mulher, na cena pornográfica, está sempre disponível para o seu varão, vamos dizer assim, para o homem que a deseja. Já no sentido de concluir, portanto, o que me parece é que essas soluções, de uma parte, precisam ser objeto de uma consideração crítica, e, por outro lado, não deve merecer da gente uma recepção conservadora. Porque é óbvio que se a gente fala apenas nas relações virtualizadas, como se elas se fechassem sobre si mesmas, a gente tem problemas, como os que eu apontei, que precisam ser levados em conta. De outra parte, eu acho que é muito importante indicar que a rigor é muito provável que essas interações virtualizadas com máquinas que são compostas por inteligência artificial vão se somar aos relacionamentos afetivos e sexuais que a gente já tem. Vão ser outras técnicas que vão se compor num quadro geral das nossas relações afetivas e sexuais. E aqui, acho que é preciso não ter muito pudor ou muitos dedos para essa situação. Por exemplo, a indústria de brinquedos sexuais, que se disponibilizou nas últimas décadas. Primeiro, ela é muito efetiva, ela é muito ativa. As pessoas procuram de maneira muito significativa por esses complementos que se somam, e aqui é um fato interessante, que num conjunto significativo de vezes, se somam as relações que são feitas face a face, relações reais. Então, eu acho que a gente não deve ter um comportamento conservador. Acho que essas virtualizações devem ser pensadas no conto geral das relações afetivas e sexuais. E, obviamente, eles também merecem, de nossa parte, uma consideração sempre crítica, no sentido de evitar as armadilhas, por exemplo, que são propostas pela pornografia, que, de um modo geral, hoje chega mais cedo às pessoas, há muitos jovens e muitos jovens que têm contato com ela. E o efeito final dessa exposição tem sido, na verdade, um desencanto. Não vou entrar no mérito aqui, por exemplo, da potência sexual dos homens, porque é comum que aqueles que ficam expostos muito tempo à pornografia, como prática, acabam tendo nas relações reais uma espécie de dificuldade de sustentar a relação, seja na aproximação com a parceira, seja no ato sexual em sentido próprio. Essas pessoas vão ficando, de certo modo, impotentes fora do próprio quadro do consumo de pornografia. Acho que vale a pena também pontuar, e aqui já, realmente, em termos de conclusão, que o contexto da nossa vida nos faz pessoas, em que pese, como disse já anteriormente, em um conjunto imenso de interações, ela produz também uma certa solidão, uma dificuldade, a rigor, de aproximar o outro e estabelecer com ele relações satisfatórias, porque, a rigor, a gente contorna os conflitos. É isso que tem acontecido. A gente contorna os conflitos e, ao fazê-lo, a gente, em lugar de, de alguma maneira, aproximar a dificuldade que existe em uma determinada relação, a gente passa ao lado dela, o largo dela, descarta o parceiro onde a dificuldade aparece e tenta arranjar um novo. Fica aqui uma dica para vocês. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, que é um filme disponível na plataforma de streaming MUBI, que se chama Salvo Equívoco da Minha Parte, em português 13º Distrito, e que trata justamente, só que sem nenhuma implicação de virtualização, mas trata justamente desse contexto geral que a gente vê se desenvolvendo e que nos coloca nessa miríade de relações que não produzem, a rigor, um engajamento afetivo. É um conjunto sucessivo de relações sexuais que têm uma certa imediaticidade, que produzem, de certa forma, a satisfação de um desejo de forma imediata, mas que vão criando vazios. E o filme é muito feliz, a meu juiz, ao mostrar que, muito embora as pessoas desejem também isso e não tem nada errado, elas precisam criar algum tipo de relação que vá para além desses momentos que são completamente desconectos entre si e, a rigor, não permitem às pessoas manter uma certa linha, uma certa lógica de composição de suas vidas em torno de, por exemplo, compromissos que estabeleçam com o outro. Vou deixar a dica, espero que vocês gostem do filme, ele é muito interessante, e a meu juízo, pelo menos, retrata boa parte dessa realidade que eu vim descrevendo para vocês, mas no seu sentido basal, como é que se dão as relações afetivas e sexuais, pessoa a pessoa, o grau de satisfação e insatisfação que isso produz, e, de certa forma, um vazio que se estabelece quando a gente se vê incapaz de criar engajamento nos relacionamentos. Aparentemente, nós precisamos desse engajamento, ainda que ele possa ser composto com relações que são apenas circunstanciais.